E aí galera, de Buenas, de Buenas, eu sou Luisa Parente, eu sou o João Caetano, eu sou a Ingrid Johara, eu sou o Peixe e eu sou o João Mendinha, e hoje nós viemos fazer um jogo polêmico, que ainda bem que não começou, porque esse nome do celular já é se ferrar, quem é? É você, não? Não, não é meu nome? João, mas já é se ferrar, porque gente, cada notificação que a gente levar, não é? Ai gente, é que eu tô nervosa, 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 é assim, recebeu uma mensagem, vai ter que mostrar, vai ter que mostrar, no canal, gente, vai descobrir nossos contatinhos, que mandam mensagem, vamos descobrir tudo, né? E, como se não bastasse, receber uma mensagem, vai ter que responder uma pergunta polêmica, junto com a mensagem. Um combo, né? Um combo. Então aqui tá o celular de Peixinho, esse é quem? Meu. O João Caetano, João Almeida, Luísa Parente e Ingrid Johara. Isso. Nosso celular a gente tá aqui, a gente vai ter que mostrar pra vocês e pra eles, as mensagens que chegarem. Isso. Então a gente vai ficar aqui esperando. E é isso, gente. Deixa o like no vídeo, não se esquece de clicar no like, também se inscreve no canal, Calma aí, você não deu like ainda? Não, não, vou até sair do vídeo. Não, 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 não. Eu só volto depois do like. Caramba, velho. E tem vídeo no canal todo dia. Eu vou deixar pra dentro de barra. Bem legal. Deu like, deu like, deu like. Vamos voltar. Se inscreveu também. Não se inscreveu? O João não bora, tá chegando a notificação, velho. Não se inscreveu, não se inscreveu. Vambora, gente, o João é muito popular, tá chegando. Não se inscreveu ainda. Ai, vai embora. Eu vou dar só valendo. Ô, louco. Errado. Vai, um, dois, três. Se inscreveu, se inscreveu. Vou montar, vou montar. Eu gostei, eu gostei. Achei chique. Então vamos lá, vamos esperar. Ô, João, amei. Você é muito famoso. Toda hora recebeu. Você é bem amigo, você tá tendo briga em BH. Tem que tirar onde ele fica usando o Tik Tok, velho. Tá tendo briga em BH e imensamente estão mandando... Tá tendo briga. Ele é make boy. Depois eu compro uma barraca. Enfim, então a gente vai ficar esperando o celular que vai chegar a notificação. Olha só do João. João Almeida. Vai, vai ter que ser você, João Almeida. DM do Insta. Ai. Ai, meu Deus. Tá dando gatilho. Não posso mostrar, não. Porque é de briga e tem coisa feia. Para de ficar com... Para! Ele recebeu. Ele ligou o modo noturno, peixinho. Peixinho, para, não pode. Ele ligou o modo noturno. Ligou. Não liguei. Tava ligado. Tá? Será que o meu tá? O meu não tá. Como é que faz? Ei, Luiza é parente. Pedro na praia. E aí, linda? Tá aqui. Eita. Faz cinco minutos. Meu Deus do céu. Olha só essa mensagem aqui. Pedro da praia. E aí, linda? Ela já me contou esse Thor, hein? Contativo na praia. Papai, o que é isso? É um menino que eu conheci na praia. Pedro da praia. Pedro da praia. Faz sentido. Gente, o Pedro eu conheci ele na praia. Ele me chamou. Pedro da praia. Você conversa com ele sempre? Não, mas ele é um amigo. Aham. E aí, linda? E aí, linda? E aí, linda? Vamos fingir. Não tinha que mostrar a conversa? Não, eu não tinha. Tinha que mostrar a conversa. Tinha que responder a pergunta. Qual vai ser a pergunta da Lulu? Posso perguntar? Lá vem. O João é uma cobra. Ele já vem... Então, vou perguntar agora. Tem que ser verdadeira. Esse Pedro da praia aí, você ficaria com ele se ele estivesse aqui agora na sua frente? Ficaria, pô. Então, não é amigo, né? Amigo. Amigo que troca as farinas. Parabéns. Quem não sabe que é amigo, beija eles mesmo, né? Tu beijou. Tu beijou. Na praia. Ele, ela confessou. Tô brincando, amiga. Eu conheci ele faz muito tempo. Mas ainda não ficou. Não, mas eu conheci ele faz muito tempo na praia. Tá bom. Aliás, eu tenho que mudar o seu Pedro. Eu tenho que mudar seu nome pra Pedro normal. Porque tá Pedro da praia. É Pedro da praia. Conheceu alguém no shopping, Pedro do shopping. Vem cá. Eu tô nervosa. Sabia? Porque tipo assim, a gente não é muito popular, né? Vamos esperar. Nina Miano. Nina Miano. Vai ter que mostrar. Eu gosto disso. Vamos gravar. Não dá. Não dá. É fofoca. Deixa eu falar. Não, ó. Pera. Porque você e a Nina, né? Já se beijar. Não tira. Sério. Gente, a gente fofoca de inteiro. Deixa eu falar um negócio. Já vi o Tik Tok dele. Já vi que ele beijou na Nina. Mas a gente é muito amigo a ela. Tá comentando. Meu Deus do céu. O que que é? É um Tik Tok do JP Mota e uma carinha chorando. É porque, gente, a Nina tem um crush no JP Mota. Lu. Amei. Chocada. Chocada. É o Tik Tok dela e do Coutinho, que é um amigo nosso. Meu celular já foi. Eu posso tirar, né? Porque tá cheio de treta. Não vai poder tirar. Vai ter que voltar pra cá. Eu contei pra ela. João Meida. Eu contei pra ela. Meu Deus. Que vídeo é isso? Vamos, né? Então descobrimos que Nina Miano tem um crush no JP Mota. Gente, eu tiro bem na hora. Ela vai mimar. Ela apontou pro João Meida bem na hora. Mas eu meio que sabia disso. Quem é? Pedro da Praia de novo. Não. Me liga. Isso que é romance. Nossa. Ele não falou, me liga, né? Não. Eu li em hebraico, né? É, vamos mostrar de novo. Mas o homem ainda tem que responder uma pergunta polêmica. Porque você ferrou. A Nina tá me ligando. A vida tá no meio do vídeo. Deixa de... Atende. Nina, dá oi pro vídeo. Você tá no meio de um vídeo e acabou de ser exposta que tem crush no menino. Você falou no meio do vídeo que tem crush no... Dá oi pra câmera. Digo! 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 Ó, o João Pedro acendeu do nada, mas não tem nenhuma mensagem. Ah, eu não sei. E aí, por que acendeu do nada? A gente tá assim, ó, gente. Gente, eu sou muito não popular. Mano, eu não sou nem um povo popular. O Henderson mandou... O Henderson mandou... O meu thumbnail. Gente, thumbnail. Ah! Meu Deus! Pietro190, fala comigo. Eu tô gravando, por isso que eu não respondi. Você não responde o chip, não, né? Você não responde. É por quê? O Pietro, por quê? Olha só, eu tô gravando o dia todo, por isso que eu não respondi. Mas eu vou responder agora, então, aqui no vídeo. Então tá bom, eu vou responder agora. Gente, a Iris deu vaca no Pietro. O Pietro tá bravo com ela. Dá muito de ver uma atreta aqui ao vivo. Iris, espera o tipo de dia que você vai responder a pergunta polêmica. A Iris e o João Meio vão responder a pergunta polêmica, porque eu já tinha esquecido de mandar pro João. Aham. Vocês, se vocês pudessem ficar um mês viajando com o seu ex, ou um mês viajando com uma pessoa que você não é desconhecida. Ela pode ser chata. É uma pessoa aleatória. Acho que a gente vai responder essa junta, que nós somos... Vocês vão correr o risco de ser uma pessoa chata. Vamos lá. Um, dois, três. Com o ex. Óbvio, minha amiga. Foda, doida. Acabou. Se ex fosse bom, não era ex. Era assim. Meu ex é meu amigo e tá tudo certo. Pedro da praia tá ligando para a Luiza parede. Luísa, ele tá muito emocionado. Espera aí. Oi, Pedro. Eu tô gravando. Tá bom. A gente combina. A gente vê. Tá bom. Beijo. Beijo. Gente, eu vi. Joãozinho acabou de mandar foto pra Luiza. Que foto. Foto não. É porque o Vieto mandou foto. Eu tô com a cabeça da foto que ele mandou. Gente, a Luiza tá igual. O que que é isso? O que que tá acontecendo, velho? Olha só. Para aí, gente. Ele mandou no Joãozinho. E ele vai vim pra cá hoje. Tô vindo pra aí, velho. Tô vindo pra aí, velho. Tô vindo pra spoiler, velho. Por que que ele tá te falando mensagem, hein? Que ele tá vindo pra você. Ele não falou pra mim que tá vindo. É, é só pra ela. Pra mim não mandou nada. Pra mim também, não. Uai, ele tá vindo pra cá? Uai, ele me contou. Vocês já conversaram antes? Não. A Luiza é a teoria da Branca de Neve. Já. Lembrei. Lembrei. Nossa empresária. Mas eu vou falar um negócio assim. Já conversaram sim que eu estava presente. No direct do Instagram. Teoria da Branca de Neve. Pra quem só tem um que eu posso ter 7. Vamos esperar mais um pouco, gente. Por enquanto essas mensagens aqui. E as perguntas? Que pergunta polêmica pra você? Que pergunta polêmica, gente. A pergunta é. Se rolasse algum clima, você ficaria com o Joãozinho? Ele é um cara bonito. Sim ou não? Só sim. Eu não sei, gente. Eu tenho que conhecer ele pessoalmente. Ele tá vindo pra cá. Então tá, vamos deixar ele lá. Eu vou conhecer ele. Parabéns. A Branca de Neve, ela veio com tudo. Oi. Apareci aqui do nada. Tipo, totalmente diferente. Em outro lugar, né? Ai, gente. Às vezes o mundo é uma loucura. Mas é porque eu esqueci de finalizar o vídeo, gente. Mesmo. A pessoa daqui tem uma cabeça meio anta. Mas é isso. Vim finalizar. Só pra não deixar sem finalização, entendeu? Pra dar um beijinho em vocês aqui, ó. Então é aí, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal que tem vídeo todos os dias. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E é isso. Um beijo. Um beijo. E tchau. Me segue no Instagram, que é arroba luzaparente. Que eu posto coisas todos os dias lá. Aí você acompanha lá. É isso. Beijo. Tchau.